Música Notícia urgente a Cristina Rocha foi demitida pelo SBT nesta quinta-feira, 2. Embora a emissora tenha acabado de emitir um comunicado informando que a decisão se deu em comum acordo, a verdade é que a apresentadora acabou demutida por se recusar a trabalhar ao lado de Marcão do Povo no Vespertino Tá Na Hora. Essa é a nota do SBT. A assessoria de comunicação informa que o SBT e a apresentadora Cristina Rocha decidiram, em comum acordo, encerrar o contrato artístico entre as partes. Cristina e sempre será parte importante da história da emissora, bem como da televisão brasileira, tendo contribuído de forma única e valiosa em todos os projetos para os quais foi designada, diz o início do comunicado. Legenda Adriana Zanotto